Fala galera, eu me chamo Muka e resolvi criar o STM Cortes no intuito de fazer uma renda extra. Só que hoje ele virou minha renda principal, pois no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz mais de 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e youtuber, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e comentar, pois a gente precisa comer. Valeu, bora pro vídeo. Eu comecei a ser tecleira, na verdade, em Goiânia, né? Foi em Goiânia. Isso, ali quando você me perguntou de onde eu era, eu pensei que você tava me perguntando referente aonde eu nasci. Tá, não, ele não acerta uma mesmo. Hoje eu tô daquele jeito, errando todas. Enfim, eu comecei lá em Goiânia, antes da ser tecleira, essa pergunta, né? Isso. Eu trabalhava em floricultura. Ah, é? Fofo. Fofo demais. A parte do botão lá mesmo. Eu trabalhava em floricultura. Trabalhava lá o dia a dia inteirinho, com as mãozinhas na terra. Agora a mão é na rola. Mudou um pouquinho o negócio, né? Mudou um pouco, muito. Agora a mão ia mais. Não. Se sujar é de... Pode falar desse tecleira. Pode falar desse tecleira. Não pode, não pode. Se sujar é de porra, a gente dá uma lambidinha assim, passa nos... É, porque tem um bagulho que gruda mesmo, que fica meio... Parece uma cola o negócio. Impressionante, velho. E aí você fazia só a parte de assim, sei lá, de... Colheita? É, como é que funciona a trabalho? Não, eu fazia o cruzamento também nas espécies. Ah! Eu trabalhava com rosa do deserto. É uma rosa que não tem cheiro. Então os pássaros não fazem o proliferamento dela. Aí eu passava o dia todo fazendo o cruzamento. Pegava o pólen e colocava em outra. Aí eu fazendo, cruzando as espécies. Eu trabalhava com isso. Tem duas pessoas especialistas em rosas aqui, então, velho. Não é só ela, mano. Não. Quem é a outra pessoa? Tem gente que é especialista em rosas aqui também. Ah, é verdade! De, de, de. Demorou. É que eu tô lerdo. É que eu tô lerdo. É um buquê de rosas aí. É por causa da Covid ainda. Eu tô lerdo. Tá devagar, né? O Chachá. Ah, ele entende de rosas também. Ah, eu fiquei curiosa. Ganhei um buquê de rosas ontem. Que chique. Fogo. De um amigo meu. Ah! Vou passar o nome desse. Você pode falar o nome do Chachá? Não pode. Ah, desculpa. Não, mas é qualquer coisa. Se quiser proliferar as rosas, aí já tem aqui a especialista já, né? É, quiser fazer o cruzamento. Isso aí, não sei se você vai entender. Você faz muito cruzamento ainda, né? Então, mudou, né? Da mão de terrinha foi pra mão da porra. Pra mão no tabu. E do cruzamento das espécies, né? E mudou a espécie. E a espécie humana mudou. Isso. Era a rosa, foi pro copo de leite agora. Outra pegada. Cruzamento humano agora. E eu vi num zoom lá, bem o girassol dela. Bonito o girassol, rapaz. Aquele girassol graúdo de... Mas vocês estão pulando muita coisa, gente. Vocês estão indo das flores já direto pro... Não, não foi assim a vida dela. Eu tô falando de flor, Leandro. Vamos ficar na flor ainda. A vida dela não foi assim. Você tava lá em Goiás, aí você virou e falou assim, bom, beleza, pra mim, viu. Didi, aliás, eu vi a flor dela, parecia a flor do Pedro de Lara. Você sossega. Você sossega. Você sossega. Você sossega, chachá. Você sossega a mão na terra, não dá mais. Aí você foi trabalhar com... Como garota de programa. Ah, já foi... A transição foi ali. Não, fui tentar fazer o teste, né. No primeiro dia, cheguei no puteiro, já queria voltar pra trás. Mas quem que te convidou? Ou você foi na louca mesmo? Não, eu vou lá e vou tentar. A minha comadre. Tua comadre. Minha comadre. Ela estava grávida do meu afilhado. Aí ela me apresentou a boate e eu fui. Sozinha, tá. Comadre é o quê? De quem? O que é comadre? É comadre. Comadre é tipo, a filha da comadre dela. O filho dela é meu afilhado. É filhado, isso. Sou madrinha do afilhado, filha dela. Se teu filho for meu afilhado, você vira meu comadre, entendeu? Não precisa ter um parente. Você é um compadre. Aí troca. É que eu faltei nessa aula aí. Sua comadre entrou que te levou lá. Foi, ela me apresentou. Ela falou assim, olha, não tá legal uma menina bonita como você, trabalhando lá no Floricultura, vai tentar a sorte lá na boate e tal. Ela fazia? Sim, só que como ela engravidou do meu afilhado, ela deu uma pausa, né? Não pode trabalhar durante a gravidez nos puteiros, não aceita. Tá, que bom. Aí eu falei assim, poxa, ela me explicou os ganhos, né? Na época eu ganhava diário, eu falei, ah, vamos lá. Ah, né? Sextou, sextou. Na hora que eu cheguei, eu queria voltar pra trás a mesma da hora. Te assustou? Poxa, eu tinha 17 anos. Nossa, picada. Nunca tinha nenhuma boate, nem boate de diversão. Aí eu já caio de cara, por fim, no puteiro. Mas nesse primeiro dia, você já chegou a fazer algum programa? Sim, eu fiz. E como é que foi isso? Com o meu primeiro cliente, foi bem legal. Ele já era assim, bem mais coroa. Ele me tratou super bem, super bem. Tive bastante sorte com ele. Então, no seu caso, quando você disse que era a sua primeira vez, era a verdade, né? Não, menino, eu menti. Você acha que eu falei pra ele? A maioria fala que é a primeira. Acabei de chegar. Não, não. Mas olha, eu conversei antes com a proprietária da casa. Eu falei, olha, já tenho 18 anos. Seu peitinho tá aparecendo um pouquinho, desculpa, tá? Tá, tudo bem. Desculpa, tá? Não, desculpa. Agora, não que a gente esteja olhando aqui. Não que seja um problema pra gente. Pra gente não é problema nenhum. Tá bom, tá bom. Aí eu peguei e conversei com ela, bateu um papo antes. Falei assim, olha, já trabalho, já atendo. E pra mim não é problema nenhum. Já atendo vários clientes. Já sou maior de idade. Mentir pro caralho, né? Mentir legal. Não era maior. Não, eu cheguei lá no aniversário de um ano da boate. Puteiro, transbordando mulher. Bombando? Rapaz, tinha uma loira bonita. Era a contratada da boate fazer o stripper. Eu ficava olhando aquela mulher assim. Eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui, cara? Ah, mas você é muito bonita. Sim, mas todo mundo passando a mão. E aquela coisa bem de puteiro, sabe? Eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Quando eu cheguei, eu já queria ir embora na mesma da hora. Só que... O primeiro que passou a mão em você. Você entrou lá, o cara já chegou. Já, subitei. Tirei a mão dele. Falei assim, dá licença. Fiz a Fini sair. Só que eu fui percebendo durante a noite que se eu não me soltasse, eu não iria trabalhar, né? E eu tinha que voltar pra Goiânia depois.